Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Que maravilha ser amado por Deus! Em Romanos capítulo 8 versículos 38 e 39 está escrito Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, Nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus foi totalmente provado para nós quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Foi esse amor que pagou o preço dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas doenças, das nossas maldições. Um amor imutável que foi, é e sempre será o mesmo. Nada do que fizermos, nada do que acontecer no mundo, nada do que falarem de nós, Nenhuma decisão que tomarmos, nenhuma época do ano ou país distante que formos, Pode mudar a intensidade e nem o tamanho do amor que Deus tem por você e por mim. É por causa da consciência que ganhamos sobre o quanto somos amados, Que temos condições de responder a Ele, crescendo em nós a necessidade de estar mais em comunhão com o Pai e obedecê-lo. É claro que o inimigo não suporta o relacionamento que temos com o nosso Pai, Por isso, ele trabalha incessantemente para tentar distorcer a verdadeira imagem de Deus através de pensamentos. Então, quando passamos por circunstâncias ruins, o diabo sopra em nossos ouvidos que Deus nos abandonou. Quando erramos, Ele nos acusa. Quando parece que algo saiu do controle das nossas vidas, Ele nos sugere que estamos sendo envergonhados. Enfim, o diabo sempre vai tentar contradizer o amor de Deus, porque ele quer nos distanciar do nosso Pai. Porém, Deus e o Seu amor são tão perfeitos que nada, nem ninguém pode mudar o que já foi feito na cruz por nós. Nunca duvide do amor de Deus, creia nele, aceite-o de forma genuína e desfrute do que Jesus fez por você. Ore comigo assim, Pai, que bom que o Teu amor não muda. Tu és o mesmo, independentemente do que eu faça ou de onde eu esteja. Eu quero, em cada momento da minha vida, aproveitar este amor e ser instrumento da Tua glória para que outras pessoas conheçam o que o Senhor fez por toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.